E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre esse Aguilar Tone Hammer. Eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu falo de um Aguilar aqui no meu canal. É um Direct Box fantástico. Eu sou um cara que eu uso esse aqui, esse Rask Base Attack, que vocês já devem ter visto aí no meu canal, um review sobre esse aqui, comparando com o modelo 1, o original. E eu sou muito fã dessas caixinhas aqui porque elas são verdadeiras caixas de ferramentas para você timbrar seu instrumento em diferentes situações. Sobre esse Aguilar, a gente vai testar ele com dois baixos para a gente ver a diferença dele. Eu vou filmar enquanto eu toco, eu vou filmar também mudando as configurações para que vocês possam ter uma percepção de como timbra esse carinha aqui. Então, obrigado por assistir até aqui. Fique, bote o fone de ouvido, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos para a vinheta para começar a ouvir o que esse brinquedinho aqui faz. Bem, pessoal, vamos então testar esse Aguilar Tone Hammer com esse Music Man aqui, tá? Então, o que que a gente vai brincar aqui agora? Vamos tocar com ele completamente flat, vocês podem ver direitinho aí, ele tá completamente flat e desligado, tá? Lembrando que o baixo também tá completamente flat, tá? Então, vamos, primeira coisa, vamos botar o botão Engage, que é o que liga o pedal, tá? Já senti um corte, né? Quando ele tá aqui no flat, mas obviamente o volume a gente consegue regular aqui com o Master e com o Agudo, tá? Então, vamos ver as configurações possíveis aqui, mexendo frequência de Grave e Agudo primeiro. Então, vamos lá. Vocês viram que dá pra conseguir bastante coisa, né? Na verdade, olhando aqui, ele nem tava tão flat assim, não, tá? Porque o zero dele é aqui, ó. Se o zero dele é aqui, o flat é aqui, ó. Tá? Vamos fazer uma correção aí, sem corte, assim direto, né? Então, vamos tirar a Grave e Agudo. Vamos dar um gás no Grave e Agudo. Agora, vamos tirar frequências de Médio. Então, o Mid Frequency é você corta, você decide em que nível de frequência de médios que vai fazer o ajuste. E aqui é o Level, o quanto você corta, tá? O quanto você regula. Então, já deu pra ver que o controle de médio tá na palma da mão, né? Então, agora vamos ligar o AGS, o EGS, tá? Menos sujo, mais sujo. O médio é o que dá a responsável pela gordura. O médio é o que dá a responsável pela gordura. O meu baixo tá com um pouco de ramzinho. Esse aqui precisa dar uma blindada, ó. Então, não é do pedal. O médio é o que dá a responsável pela gordura. O médio é o que dá a responsável pela gordura. Música Então você pode usar ele como um boost, como um equalizador para mexer nos principais parâmetros de tonalidade E obviamente aquela gordurinha a mais Então primeiro a gente testou aqui nesse Music Man Vamos testar agora no Precision com cordas DR Black Belt Esse aqui também precisa de blindagem, então não se assustem E a corda, como salientado pelos colegas de fora As cordas revestidas acabam eliminando um terra que pode ocorrer aqui na ponte Então tem que cuidar com isso Tem um Q de Flat Mounts, né? É legal E aí E aí Tchau. Tchau. Desculpa que eu estou brincando aqui, mas para que vocês peguem o som, tá? Nem estou falando muito, estou deixando vocês escutarem, vou mexendo aqui. Então agora vamos soltar o animal que tem dentro do pedal. Vamos lá. Tchau. Eu estou dando notas bem estacato para vocês perceberem nota por nota. Se eu ficasse aqui dando nota muito rápido, ia embaralhar demais e vocês não iam ter a percepção, tá? Então o meu objetivo aqui não é ficar me mostrando, até porque não tem o que mostrar. O objetivo é que vocês percebam as qualidades do equipamento. Tchau. 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 Anytime. Tchau. Então acho que vocês puderam ver as características desse pedal. É um Federal é um Direct Box, então ele tem a opção atrás de você usar ele como Direct Box, e ter ou não o setting que você está usando aqui, isso fica a teu critério tem sempre o pré e post aqui e eu acho que é uma ferramenta muito boa para aquela galera que quer, precisa de uma gordura no contrabaixo, é muito legal eu venho usando esse cara aqui já há algum tempo eu gosto muito das funcionalidades que ele tem e eu vou dizer, eu estou há pouco tempo com esse cara aqui, não saberia dizer se eu trocaria um pelo outro ou se um é melhor que o outro, o que eu posso dizer é que esse aqui atende as minhas necessidades quando eu toco algo que precisa de uma gordurinha a mais, esse cara aqui me entrega então mais para aquela pessoal mais 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 específica, por exemplo no ramo do metal, tem o meu amigo o André o André que está inscrito no canal, a gente se conhece, nossa, desde o ensino médio o André, ele tem uma banda, o Far Beyond Empire, e ali ele usa até o corte GB 75, com algumas modificações que vocês podem achar aqui o link para o review do corte GB 95 perdão, olha o ato que eu tive um 75 por isso, e ele falou que esse Aguilar aqui foi o que definiu o som dele, foi muito bom mas a banda é uma banda de metal pesadão cara, então realmente o que vier para entrar batendo cai muito bem acho que de novo, se ele achou aquilo ali ideal para ele ele grudou e ele falou assim meu som tem que passar pelo esse Aguilar legal, e aí essa busca que todos nós temos que ter achar aquele equipamento que é vai fazer aquela música que está na nossa cabeça sair pelas cordas lembrando que não precisa ser um Fender não precisa ser um Aguilar não precisa muitas vezes ser um equipamento que custe uma fortuna isso eu vou sempre defender aqui no canal vocês já viram passamos de 60 reviews e vocês já viram que tem baixo muito bom que fala muito bem e não é tão caro tá, então feita essa digressão vamos para os finalmentes aí do nosso vídeo bem pessoal um review então direto ao ponto para vocês verem as opções que esse Heart esse Heart olha o o ato falho que esse Aguilar Sonhammer oferece então eu sempre aqui gosto de falar bem dos equipamentos eu acho que o maior dos equipamentos com o mínimo de qualidade eles oferecem algumas vantagens em algumas situações alguns podem ser melhor que outros mas sempre quem vai escolher o que é bom para o baixista é o próprio baixista tanto em termos de bolso quanto ele pode pagar tanto que ele precisa realmente para expressar a sua música tá então espero que vocês tenham curtido esse aqui mais um dos equipamentos que está sendo vendido pelo Rodrigo Baixista vou deixar aqui o link para o perfil dele quem quiser ver o que ele está vendendo ele sempre me cede equipamentos e baixos para fazer os reviews não se esqueçam de se inscrever no canal visitar o Fórum Contrabaixo BR onde esse todos os reviews estão hospedados lá para discussões futuras mas não esqueça comentem aqui me digam o que vocês acharam aqui nos comentários que é muito legal ler e participar com vocês eu sempre tento responder para a gente debater e aprender juntos sobre esse maravilhoso mundo do Contrabaixo então fiquem bem e continuem com o Groove na ponta dos pés e continuem com o Groove e continuem com o Groove